Tô bem trajado de Ocley, assim virou minha rotina Tô com a colete pisante, meia brilho de camisa Uns tão usando por moda, mas eu tenho os gostos das antigas Não me confunda com moda, moda passa e original fica E as que não dava bola, hoje tão dano em cima Ai DJ Pedro, elas me apelidou, de cachorro predador Quando eu tava descalço, a voz me negou Agora tudo mudou, tá fácil me chamar de amor No funk o New estourou, e a Ocley patrocinou Elas me apelidou, de cachorro predador Quando eu tava descalço, a voz me negou Agora tudo mudou, tá fácil me chamar de amor No funk o New estourou, e a Ocley patrocinou E a Ocley patrocinou E a Ocley patrocinou Tô bem trajado de Ocley, assim virou minha rotina Tô com a colete pisante, meia brilho de camisa Uns tão usando por moda, mas eu tenho os gostos das antigas Não me confunda com moda, moda parte original fica E as que não dava bola, hoje tão dano em cima Ai DJ Pedro, elas me apelidou, de cachorro predador Quando eu tava descalço, a voz me negou Agora tudo mudou, tá fácil me chamar de amor No funk o New estourou, e a Ocley patrocinou Ela me apelidou, de cachorro predador Quando eu tava descalço, a voz me negou Agora tudo mudou, tá fácil me chamar de amor No funk o New estourou, e a Ocley patrocinou E a Ocley patrocinou E a Ocley patrocinou Oi, oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute A lição Z.O., uma espica do Youtube Poo! 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 Poo!